Muita gente hoje procurou os postos de saúde para a imunização contra o vírus H1N1. Em Goiânia, nove mortes já foram confirmadas por complicações da gripe. No estado, são 17 casos e três estão sendo investigados. Fernando Dantas traz mais detalhes. Teve gente que chegou de madrugada no Ciames Pedro Ludovico para garantir a vacina contra a gripe H1N1. É o caso deste instalador de antenas, que veio com a esposa e os dois filhos. Às cinco e meia já estavam na fila, mas ele conseguiu vacinar as crianças. A gente esperou que ia começar a partir das oito horas e o atendimento lá dentro está super rápido, não está com complicação nenhuma. E o atendimento é excelente mesmo. Esse surto deixa a gente bem preocupado, ainda mais com quem tem criança em casa, a gente preocupa muito. Mas, sim, eu pretendo vacinar. Quando abrir para a nossa faixa etária de risco, a gente vai vir vacinar sim. Segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, nove mortes já foram confirmadas em Goiânia por causa da gripe H1N1. No estado, foram 17 mortes registradas. Além da capital, as mortes ocorreram em Trindade, Rio Verde, Morrinhos, Hidrolândia, Anápolis e Jaupassi. Outros três casos permanecem sob investigação. Esta aposentada está preocupada com o aumento das mortes causadas pela gripe, por isso buscou a vacinação. Ela acredita que a prevenção é o melhor remédio para evitar a doença. A gente tem que prevenir e remediar para não acontecer coisas piores. Há muitos dias eu estou querendo vir, mas as filhas estavam muito grandes. Isso eu não fico em filha de jeito nenhum. Por isso resolvi, porque estava falando que era o último dia, que o negócio dessas febres, desses negócios, é muito difícil ficar sem vacinar. Hoje termina o prazo exclusivo para que idosos, trabalhadores da saúde e doentes crônicos possam se vacinar. Por isso, algumas pessoas resolveram procurar os postos de saúde nesta sexta-feira. Cláudia é uma delas. Ela tem diabetes e por causa dos estudos não teve como se vacinar durante a semana. É o último prazo e assim, eu ando muito e está preocupante na cidade o nível de morte, né? Já tem nove mortes aqui em Goiânia, então a gente está meio preocupado com isso. O escritor Bariane Hortêncio, de 94 anos, também resolveu se imunizar. Ele acredita que no futuro esse tipo de vacina vai ser aplicada de uma forma diferente. No futuro, isso aqui vai ser no nascimento. Quando a pessoa nasce, ela vai estar vacinada para tudo, né? Porque a ciência está evoluindo demais. Aqui um pouco não vai ter essas filas mais em nada. Obrigada.